Eu tenho feito muitas considerações a respeito de projetos e de leis municipais de Vontorantim e vou continuar fazendo, porque eu acho que a cara de um município, a gente percebe pela quantidade de leis que existem e a quantidade de leis que sejam cumpridas. A Câmara de Vontorantim, para mim, infelizmente não representa grande coisa para o município. E por esses dias até, houve até o desastre com a prefeita, que desmoraliza a Câmara. Mas a imprensa publicou uma notícia de que a prefeita já assinou uma ordem de serviço para a construção da clínica veterinária municipal em Vontorantim. Muita gente bate palma, eu tenho uma certeza absoluta disso. Acontece que, mesmo essa clínica seja, teoricamente, destinada a atender as pessoas de baixa renda, com os seus animais, os seus pets, é importante a gente entender que o fato de a pessoa ter poucos recursos não justifica ela passar a depender do governo. As pessoas, quando acabam vendo que vivem dependendo do governo, penduram a chuteira e não fazem força para nada. Governos são feitos para outras coisas, não para atender a saúde animal daqueles que não podem comprar um pet e, quando compram, acabam tendo que recorrer a uma entidade pública sobrecarregando o município inteiro. Porque o gasto com uma clínica veterinária vai sair do bolso de todo mundo. E isso não está certo. Vontorantim, por exemplo, pode fazer com recursos públicos, investimentos públicos muito grandes. E eu não acho que isso acontece. Uma clínica veterinária municipal é um recurso assistencialista para quem está no poder. Até a próxima!